E fala galera, beleza? Que fala? Palingarela, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais vídeos no canal Palinguas Games e hoje galera como tá aí no título, vamos reagir a alguns vídeos do Steve e pra representar aqui, a gente irá reagir vídeos de Minecraft eu coloquei este camisete aqui, é não é bem é do Minecraft mas é porque é bem quadrado e também aqui em cima tá escrito Games acho que pra vocês tá certo ou tá ao contrário não sei, pra mim aqui tá ao contrário mas galera, agora vamos lá reagir vamos entrar na YouTube ai galerinha descobri uma coisa nova do X Recorder que é isto daqui ferramentas e camerinha da balada então, eu tô aqui no cantinho da tela então, deixa um like eu não sei se o vídeo vai ficar bom pra vocês eu vou vendo se o que me dá e bora lá reagir que isso, Rafa? vou apagar a luz vou apagar a luz as cabeça bocada a galera já já vou fazer outro vídeo com o Tente Não Rir o peixe matando o ônibus não, melhor galera o vídeo não é Tente Não Rir mas vamos tentar não rir com esses vídeos que o Steve faz uns vídeos que meu Deus deixa eu ver se eu acho um bom vamos ver essa daqui da lógica vamos ver quebra quebra eu sei que todos quebram quebra nossa, não tá droppando ai, tô pronto ah, vai quebrar que lógica sem sentido ai, eu ri galera vamos pro próximo eu só tô pegando uns vídeos aqui galera que eu tô achando tá eu não tô escolhendo aqui os vídeos eu vou entrar aqui já direto no canal bed bed mais rock cama mais bed da bedrock é um memizinho porque cama bed e pedro rock então da bedrock serios meu Deus aqui aqui onde estive o que tem dentro da enderpearl tá bom sai mas eu sei que uma hora vai dar certo porque eu estive assim agora eu buguei tá bom deixa vamos ver se eu acho outro nada tá bom vamos olhar vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E, GALHREA Se vocês não sabem como pesquisar esse canal é assim Carrega aí Se Escreve Como tá aqui S S D E V Yes Steve Daí mais dois Es Então galera Este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal E ativem o sininho Tchau galerinha Fui